Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, deixa eu restar isso aqui um pouco torto. É... sou eu, Kai. Esse vídeo aqui é um vídeo de Hunter x Hunter, é um FD de Hunter x Hunter, do mangá de Hunter x Hunter. Eu não tenho um tema muito específico, mas eu queria falar do arco do Quimera Entis, que eu tava lendo o termo de Leo 14... 24... E é que é o arco do Quimera Entis ficar... Bem sério, e eu terminei também o 25. E eu adoro esses dois volumes. Assim, tipo, tem algumas coisas que eu não gosto muito, mas... Falar um pouco do Meruen e da... Esqueço o nome dela. Kogumi? Não vou dar o nome dela aqui. Sem pressa, porque eu preciso ver o nome dela. Sempre esqueço o nome dela. É Kogumi. Komugi. Komugi. Komugi, não. Komugi. Então, um pouco do Meruen, um pouco da Komugi. E dos protagonistas Hunters, é... E desse arco Quimera Entis. Tem uma coisa que eu já chamo a atenção, que... O anime, ele consegue captar esse arco. No caso, adaptar esse arco pro anime. E ficar muito bom. Tem coisa que ele melhora. Tipo, o arco de treinamento do Netero. O anime deixa bem mais interessante. E, logicamente, eu não acabei de ler ainda. Já tô no finzinho do 25. Tem umas páginas pra terminar. Mas... Algumas coisas em relação à narrativa que o arco tem no anime. Aquela tensão e atmosfera. E aquele ar de derrota iminente. E de destino insondável. E também de desafio insuperável. Porque o arco dos Quimera Entis é o arco onde você sabe que os protagonistas não dão conta. Eles são muito inferiores aos antagonistas. Entre aspas, vilões. Que, no caso, é o Yuppie. O Puffy. E a Pitou. E o Meruen. Que, principalmente esses. Embora tenha outros Quimera Entis também. E você percebe o quanto eles são habilidosos. Hunters. Tipo, Moral. Moral. É extremamente forte. Moral. Ele é... Muito desenvolvido o Nen dele. Ou mesmo o outro que entra em colapso. Que eu não vou lembrar o nome agora. O cara que... Surta. Eu esqueço o nome das pessoas. É mal. Mas... O K9. Acho que é o K9. O K9. Ele surta. Depois que ele vê o Nen do... Se eu não me engano, ele vê o Nen do... Yuppie. Não do Yuppie, não. Do Puffy. Do Puffy que ele descobre o Nen. Ele nem chegou a ver o Nen da Pitou. Neferu Pitou. Que é a pior dos três. Mas ele já vê o quanto ele é inferior no Puffy. Puffy não. É no Puffy mesmo. No Puffy. Do Borboleta. Que é naquele momento onde tem uma falha ali na... Na segurança do castelo. Que o Nen da Pitou. Que é a aura dela que abrangiu o castelo inteiro. O palácio inteiro. É... Anulada. Ela... Para de usar o poder. Para de usar a habilidade. Para curar o próprio Nen. Que... Sim. A Komugi. Komugi, né? Se errar o nome foi mal. A Komugi. Ela... É a pior inimiga do Meruen. Ela é o mais heróico dos personagens nesse arco. E ela é frágil. Ela é uma pessoa normal. Só que ela é um Deus. Ela é uma pessoa normal e uma divindade ao mesmo tempo. E o Meruen. E o Meruen. Ele é um Deus. Ele é uma divindade. Ele tem todas as características de onipotência. Ele se torna no decorrer do arco um déspota esclarecido. Ou um ditador mais... Sei lá. Hum... Ainda um déspota. Ainda um ditador. Mas... Humano. Ele ganha um coração no fim do arco. Ao ponto onde... Eu acho que se ele não morresse. Spoiler. Quem não viu o arco. É... Ele se tornaria um ser humano. Eu não sei qual tipo de humano que ele seria. Se ele seria tipo um rei caído. Ou não. Mas... A Komugi... Hum... Aniquilou ele. Foi uma derrota completa. Tanto no jogo... No... Jogo de Kouki. Golgi. Eu não lembro o nome do jogo. Golgi. Eu acho que é Golgi. Que é o jogo onde a Komugi é campeã mundial. E a história da Komugi. Vou não sei o nome dela. Dá uma conferida aqui. Hum... Sempre esqueço essas coisas. Mas eu não tô com tanta pressa. E eu tô de boas. Esse vídeo é mais por diversão. Hum... 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 Vocês podem adiantar a pausa. É... Enfim. Hum... Hum... O Meruem. Ele é um Deus. Ele tem a postura de um Deus. Porque ninguém... Ele tem a personalidade de um Deus. Mas não um Deus quando positivo ou negativo. Ele é uma catástrofe natural. Ele é tipo um Deus criador. E um Deus criador. Faz com que todas as regras que ele cria Sejam absolutas. Então depois dacciónOM Então o mundo dele é absoluto. Ele é o chefe do mundo. O chefe do universo. Ele é... Essa é a perspectiva do Meruem. Ele não é um rei apenas Ele é um rei divino Ele é um rei que atingiu o nível de divindade E a Komogi É um rei também Mas ela é um rei frágil Que não tem nenhuma vírgula de reinado Ela simplesmente É um gênio do jogo Do jogo de Eu acho que é Golgi Golgi, eu acho que é Golgi Mas tipo Esse arco ele me deixa extremamente abalado Porque ele é muito bom Golgi Golgi Ah, eu não lembro o nome do jogo Não importa muito É tipo um xadrez diferenciado É tipo um go misturado com o xadrez Misturado com um pouco do xadrez O xadrez japonês também Que é o Xadrez japonês Como é que é o nome? Shogi Shogi, go E xadrez tradicional ocidental Misturado Que dá o nome do jogo Que é o jogo onde a Komogi É a mestra absoluta Então, voltando pro arco O Meruen Ele é humanizado Ele é humanizado Através da derrota Sim, ele é humanizado Através da simplicidade E do coração do oponente Quem é a Komogi? Você pode perguntar A Komogi é É uma escrava A vida inteira Ela lutou Ela desenvolveu as habilidades dela no jogo Do jogo específico que ela joga Golgi, eu acho que é Golgi Eu não tenho certeza O nome é esse Porque ela simplesmente precisava E se ela não conseguisse vencer Ela morria E ela Além de morrer fisicamente Ela morria Matava a família dela Porque a família dela Dependia dela E ela Morria Como ser existencial O jogo dela A vida dela O jogo O jogo é a vida Ela não pode não jogar o jogo Porque ela só sabe jogar É só isso que ela faz E aí depois Ela desperta o Nen E começa a melhorar Infinitamente no jogo E o Meruem nunca ganha dela Nunca Assim Ela é uma oponente Invencível Eu não sei se ele chega a ganhar Não lembro agora Se ele chega a ganhar Depois que ele termina a luta com o Netero Eu não lembro Talvez ele ganhe Mas é incrível Assim É A humanização De Deus Hunter x Hunter Esse arco é a humanização de um Deus Um Deus Catástrofe natural Um Deus irracional Insensível Imoral Um Deus bruto Não é um Deus humanizado É a humanização de um Deus Esse é o arco de Shimmeraides E o Meruem é Deus Até mesmo os generais dele A tropa de guarda de elite dele A guarda real Que é o Puff A Pitou E o Yuppi São entidades que podem se equivaler A um poder divino Incluindo o Gon também Depois que ele consegue derrotar A Pitou Mas aí tem todos os efeitos colaterais Incluindo até o Netero E o arco de treinamento do Netero Ele tem mais de 120 anos Quando o Netero tinha 70 anos Tinha nascido o Vô do Quilua O Netero é muito velho E o Vô do Quilua não chega nem aos pés Ele chega num ponto e fala Cara, o Netero é tipo É Incrível Assim, tipo Ele É uma transcendência da arte marcial Logicamente que ele já está numa época aqui 120, 130 anos Onde o corpo dele já não dá conta O Nen dele já está 30% abalado 40% abaixo do normal Mas mesmo no 100% Eu acho que ele não ganhava Do Meruen O Meruen É Deus É a entidade imbatível É o chefão que não dava pra vencer E o Meruen Não tinha Dominado o seu poder ainda O Meruen Ele era um adolescente Uma criança Com o Naruto com o Netero Entendeu? Tudo bem Não sabemos quem são os 4 maiores Runters do Sionara ainda Eu pelo menos não sei Pode ser que os Hunters Que talvez tivessem até ultrapassado O poder do Netero Tivessem alguma chance Contra o Meruen Em luta bruta Claro que nem É um poder Extremamente versátil É delicado Você não precisa matar o cara na pancada O poder do Kinov mesmo O Kinov ele abre um buraco negro E pronto Ele caiu em psicologia Ele caiu O psicológico dele Balou E ele Ajoelhou E já era Mas o poder dele É extremamente forte Outros poderes Também que são extremamente Ignorantes E bem utilizados Taticamente falando Tem alguns que não dá Pra fazer muita coisa Tipo o do Shuto O Shuto demora muito O poder dele Pra fazer efeito Do Kinov É o... Como é que é o nome? É o Shuto E o... E o... O Knuckle O Knuckle tem o poder Que demora muito tempo Pra fazer efeito E o Shuto É o poder dele O Shoto Shoto Alguma coisa assim Ele tem um poder Muito difícil de utilizar Também Porque ele exige muito dele E o moral O ápice do mestre Assim Dos mestres Que podem chegar Em níveis abissais De habilidade Em relação a... 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 A perícia Como manipula o Ney Entendeu? O moral é isso E o Knuckle Também é isso E aí tem a Palme Que fica ali no meio termo Ela é um tanto tática Depois ela se ferra e tal Mas tem todo o peso dela Ela tem que se... Ela tem que se prostituir Pro carinha Pro Busef Lá no... 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 O único humano Do cenário Dentro do castelo Que era o comandante administrativo Que fazia todos os esquemas Do submundo Do país onde eles estão Que é a Golgo Oriental E... Tem todo o arco da Palma ali E toda a força de vontade dela A devoção que ela tem Pro K9 Acho que é K9 Na maneira de perdão Pelos nomes Que é o cara de cabelo preto Que depois fica com o cabelo branco E começa a perder o cabelo também Por causa do trauma Que ele sofre Por causa do Ney Dos generais E... Tem tudo A transformação Do Meruenco Quando ele chega E ele vai matar A... A Komugi E ele acaba protegendo E salvando ela De um corvo E é lindo essa cena E depois é mais linda ainda A cena onde ele O Ney Os dragões Decadentes Decadentes Dragões ascendentes Ou descendentes Do Vô do Quilua Que é o Zeno Eles acertam o Palácio E acertam a Komugi também Sem querer Por efeito colateral Dando colateral E tem todo o esquema Do Meruen Proteger ela E fazer a Pitou Curar ela Assim Tipo Uma humanidade Um olhar de Plena compaixão E... Quando ele pega E acaba se afastando Do castelo Do Palácio Para lutar Com o Nétero Em um lugar seguro Entre aspas Um lugar isolado Que era o plano deles Desde o início E a decadência Do Puffy Porque ele é Devoção absoluta É o cara Que... Que o ideal dele Divino Ele tem que corresponder E o Deus dele Ele não consegue aceitar O Deus dele Porque o Deus dele Está amando E... Se tornando algo Que ele não reconhece mais Ele entra em um conflito Porque ele tem toda Essa perspectiva De que... O Deus dele Está em mutação Está em transformação Que no caso é o Meruen E a Pitou A Pitou é bem tranquila O Puffy também Em geral Eles não tem Um grande... Puffy não O... O Yuppie A Pitou é meio tranquila Em geral Eles não tem grandes contrastes Assim Se tirando submissão E toda a personalidade deles E o Nen da Pitou É um Nen puramente maligno Não tem uma... Um ponto positivo No Nen dela É o Nen mais violento Que tem Mais repulsivo Que tem, né? Todo mundo fica traumatizado Com o Nen da Pitou E todo esse arco Com o Meruen Se humanizando Conforme vai interagindo E descobrindo que ele é fraco Descobrindo que mesmo ele sendo Deus Ele nunca vai ser Infinito E nunca vai ser Suficiente E que os outros Ele começa a dar valor Para as vidas Ele começa a dar valor Para as coisas ao redor Ele pensa E se tivesse um adolescente Ou uma criança Que eu matei Imagina ele no futuro Ele poderia ser Comung Ele poderia ser uma pessoa genial Ele começa a ver valor Nos humanos E começa a ver valor Até nas coisas ao redor E ele começa a se questionar O que ele é Ele questiona qual o nome dele Ele questiona Qual a existência dele Qual o vazio Qual o propósito da vida dele Ele se torna um rei filósofo Ele se torna um Deus filósofo Quando ele começa a se questionar Tudo isso Ele perde a capacidade De destruição Porque ele é um avatar Ele é um avatar da destruição Ele é um avatar Da submissão Do aniquilamento Ele é um Sim Um ser que foi feito Para ser o dono de tudo Foi criado para ser o dono do mundo E ele vê que Ser dono do mundo Não garante Que ele seja Melhor em tudo Que ele não é perfeito Ele não alcança a perfeição Ele nunca consegue alcançar a perfeição Isso tudo lutando contra a Komugi Que a Komugi Está simplesmente Exercindo o papel dela De gostar de jogar De ser a vida dela O jogo O jogo e a vida De ser a mesma coisa Para ela E ela faz amizade Com ele Porque ambos Têm esse laço Profundo com o jogo E o jogo É a zona de segurança Deles É a zona de felicidade É a diversão plena É o laço de amizade É o laço até mesmo De amor E é lindo É o arco de Chimera É o arco lindíssimo É o arco lindíssimo É o arco lindíssimo Por isso que eu acho melhor É o arco de Chimera Ele é delicado Ele é lindo Ele é profundo E os personagens São intrincados E a narrativa É constante E as batalhas Elas não são batalhas de Chimera Elas são batalhas de psicologia Batalhas de existência É quando Hunter x Hunter Se torna um Senen Quando eu vi o anime Eu falava isso Quando Hunter x Hunter Ele sai do Chimera e vira um Senen E não é Chimera mais Mesmo com algumas falhas narrativas O Togaxa acelerando alguma coisa aqui Ou fazendo um chutinho ali O Togaxa ele não liga muito Para esses certos detalhes Ele vai Ele vai na essência Ele vai na raiz Ele só vai na esqueleto do negócio E você vai vendo o Meroen evoluindo E ao mesmo tempo se humanizando E se tornando um personagem Extremamente empático E ao mesmo tempo desastroso Porque ele vai matar E genocidar 5 milhões de pessoas Porque ele quer E não está nem aí E a guarda real Obedece cegamente a ele Mesmo o O Puffy O Puffy O Puffy que está meio em dúvida ali Porque O O O rei dele está Amando um humano Humanos são inferiores Humanos são lixo Humanos não merecem atenção Não merecem nada Nesse arco E o Meroen está dando valor Para um ser humano Colapsa Sim, o Puffy colapsa completamente Tem a batalha dele com o Morial E tal Depois Eu não lembro o resultado Eu sei que o Morial não vai morrer Eu acho que não Eu não lembro Eu esqueci Muita coisa do Hunter x Hunter Eu esqueci Que é ótimo Porque eu estou lendo e relembrando E Todos os personagens se engrandecendo E por inspiração do Gon O O Chuto Chuto? Acho que é Chuto Shot Alguma coisa do gênero Por inspiração do gom Ele cresce como guerreiro Embora ele seja infinitamente inferior Ao Yuppie Ele luta com o Yuppie Com todas as forças E o Yuppie é tipo O cara que não tem limite de poder Não tem limite de poder Sim Chimera Aentes Putarco Sim, putarco Fiz uma abrangência aqui Falando de várias coisas Porque eu li isso aqui hoje Tava Tive mais tempo Eu li os dois mangás hoje Não terminei o 25 ainda Mas estou no finzinho E cara Eu estava lendo e lembrando O quanto Eu senti o anime O anime logicamente Para mim impactou muito Porque a direção Nesse arco Foi incrível Assim Foi fenomenal Fenomenal E agora lendo o mangá Eu vejo que o anime Ele não apenas engrandece Mas ele consegue até Ser alguns pontos Mais interessantes Do que o mangá Mas o mangá Não perde nada Para o anime O mangá é gigantesco O mangá é massivo É belo É sublime É assim Tem outros arcos São incríveis também Outros mangás Tem o Vagabonde Que tem uns arcos Fenomenais Do Musashi Do Takahiko Acho que o nome dele Takahiko Não Inoue Inoue Takahiko Do Musashi Eu não lembro o nome dele Mas enfim Tem uns arcos incríveis Ou do Guts Tem uns arcos incríveis Em Berserk Tem arcos incríveis Até em Claymore Embora o Claymore Seja um pouco menor Mas tem arcos bons também Lá Principalmente o fim do Claymore É muito interessante Tem um mangá Chamado Dead Man Underland Que tem muito interessante Também tem uns arcos Incríveis Mesmo o Elfen Lied É legal pra caramba Tem um arco foda E Hunter x Hunter Não perde essas coisas Porque ele é um sem nem Até Guts Eu gosto muito dos arcos de Guts Tem toda uma Eu acho que É gráfico Guts não é muito Filosófico Ele é bem Gráfico mesmo É bem direto Mas sempre que eu penso Nesses arcos de mangá Nesses arcos de Shonen Que eu já li Ou de Shonen Ou Senen E vejo Mesmo o Tefumeto Também Tem outros animes Grandiosos Ou uma coisa do Ghibli Miyazaki Ou filmes do Satoshi Kon Entre outras coisas O Guts in the Shell Que eu amo Hunter x Hunter Me faz lembrar de tudo isso Porque É o maior arco preferido De Shonen Que eu acho um arco de Senen O Meruen É um dos personagens Que eu mais gosto Sim E a Komugi É incrível Também Não perde nada E essa saga Ela engrandece Tanto os personagens Depois tem a ascendência E queda do Gon E Não é perfeito Nunca vai ser perfeito Hunter x Hunter Porque o Togashi Ele não é perfeito Mas É Sim Chimera Ants É foda E eu não sei Eu tô me repetindo já É um vídeo muito De fanboy Em certo sentido De De elogio É claro De reconhecimento De respeito Pelo arco De respeito Pelo mangá Mesmo que é o Abranacabe Esse é um arco Que eu acho sublime E a situação Como um todo Tem muita coisa Que eu nem consigo Falar direito Porque realmente Me emociona É um dos poucos arcos Onde eu vi um episódio Duas vezes repetido Seguidos Em anime Eu quase não faço isso Um episódio Marca tanto Alguns animes Eu faço isso Que eu vejo o episódio E eu começo de novo Do zero Depois de ver E vejo duas vezes Isso é raríssimo Esse episódio Tem que me marcar muito E Hunter x Hunter conseguiu Eu vi alguns episódios Duas vezes seguidas E o mangá também Eu fiquei folheando E revoltando Folheando e voltando Alguns momentos E relendo E vendo os pontos centrais Mesmo não sabendo O nome dos personagens É uma coisa que me marca É uma coisa muito É muito pessoal Posso estar equivocado Posso ser fanboy Não sei Tem um monte de pessoa Que é hater Que é chato Pra cacete Tem otaku Chato pra caralho Mas não sei Eu simplesmente Sou afetado E gosto de ser afetado E permito ser afetado Por isso E por toda a trama E por toda O narrativo E por todo O desenvolvimento Do negócio E É por isso É por isso que eu estou Falando isso agora Eu li isso aqui hoje Eu não estou nem Com roteiro Não tenho roteiro Nunca Até pausei Momentos longos No vídeo Pra ver o nome Da Komugi E entre outras coisas Pra pensar Sobre as coisas Porque eu estou Feliz E ao mesmo tempo Estupefato Muito Sem voz Sem ar Sem Meio paralisado Então é uma coisa Meio assim Eu gosto de fazer As coisas mais espontâneas Pra mim ser afetado Logicamente que a maioria Das coisas é mecânica Você vê o vídeo aqui O vídeo ali Você vê que eu Tento manter Um Um roteiro De palavras De narrativa Mas É bom quebrar também E ficar abalado E Ser afetado Pelas coisas E ser afetado Pelo Netero Pela Pitou Pelo Meruem Pela Komugi Pelo Gon E por tudo O que Que Merentes é E por tudo Enfim O desdobrar E cruindo as outras Formigas Positivas Ou não Positivas Que tem no arco E eu vou parar por aqui Senão Não fica bravo comigo De eu ficar Olhando pra baixo E pensando E falando Falando à toa E pra lugar nenhum Então esse é um vídeo Bem de desabafo Entre aspas E bem de Contemplação De Ostentação Ostentação Não De De Enfim De 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 Agradecimento Talvez Agradecimento É um vídeo de agradecimento Pelo Hunter Pelo arco E pelo Togashi E pela obra E acho que é isso Parar por aqui Queria até falar mais É besteira Deixa eu falar Falou aí pessoal Até mais